Aceda ao separador Participantes no menu principal da unidade curricular. De seguida, clique no utilizador pretendido, clique no campo Mensagem, irá abrir-se uma janela do vosso lado direito e no final da mesma devem escrever a mensagem e enviar. Para enviarem mensagem a outros utilizadores, devem clicar novamente em Participantes e se quiserem, por exemplo, enviar uma mensagem ao docente da unidade curricular, clicam sobre o mesmo, clicam em Mensagem, enviam a mensagem pretendida e fazem Enviar. Para visualizarem as mensagens trocadas na plataforma, na unidade curricular, podem clicar no canto superior direito, no ícone das mensagens e, de seguida, explorar as mensagens que trocaram.